E eu queria que você falasse um pouco dos seus casos, da sua experiência clínica com... você fala com tanta propriedade dessa ressonância que vai no órgão imediatamente após uma borrifada de um determinado produto vibracional na boca, doutor. Aí eu preciso explicar um pouquinho sobre o bidorte, porque o bidorte foi uma forma de examinar onde a gente usa esse sinal da biorresonância para fazer a detecção da presença de substâncias. E isso permite que a gente examine o paciente em loco e ao vivo. A gente obtém as informações do momento. E isso nos dá a possibilidade de, frente a uma intervenção terapêutica, a gente observar imediatamente qual o efeito que essa intervenção teve no corpo. Então, se a gente tem vários recursos para tratar, a gente pode, através do bidorte, avaliar cada recurso, que tipo de efeito ele tem. E aí poder até classificar e selecionar aqueles itens terapêuticos que são melhores. Então, o fato de você poder ter um recurso de análise em vivo, em loco, de efeito imediato, faz com que a gente acumule uma experiência clínica muito mais rica e profunda do que se basear apenas em informações subjetivas do cliente, se ele melhorou ou não, ou até mesmo informações subjetivas nossa, do profissional médico, que olha e fala, será que melhorou? Parece que sim. E o bidorte traz esse lado mais objetivo, sabe? Quanto de inflamação melhorou? Quanto de micro-organismo tirou do corpo? Quanto a sua imunidade melhorou? Quanto a sua circulação tecidual está melhor? Quanto dos seus neurotransmissores, que estavam baixos, se elevaram? Então, através dessa experiência foi possível verificar que embora a gente esteja lidando com frequências que não são palpáveis, que não podem ser pesadas, mas podem ser sentidas num outro nível da bioressonância, o quanto esses recursos funcionam. Então, a gente constata, é um fato, não é uma suposição, é um fato.